Oi, oi, gente, tudo bem? Com 12 anos foi onde eu percebi que eu queria ser profissional, assim. E aí, muito novo, chega minha mãe e falei, mãe, eu acho que eu quero ir pra São Paulo, vou marcar um teste num grande clube de São Paulo, e se eu passar, é o que eu quero fazer, quero ir morar sozinha e tal. E aí minha mãe, no primeiro momento, ela falou, não, você não vai, como assim que você vai? Não tem como, ela acha que ela me meio que levou muito a sério, não. Só que aí, quando chegou no final do ano, 2009, foi onde eu fiz o meu teste no Pinheiros, na época, e aí eu passei.